Como resgatar um vale-presente da Play Store pelo leitor? Vamos lá! A primeira coisa a se fazer é clicar aqui no nosso perfil. Agora vamos ir aqui em pagamentos e assinaturas. Agora vamos ir em resgatar código. Agora vamos clicar aqui em leia o código do vale-presente. Ao invés de digitar aqui em cima, vamos ler o código. Agora precisamos fazer o que aqui? Atrás aqui, vamos tirar aqui o cartão, né? Raspar para aparecer o código para a gente. Beleza! E agora vou clicar aqui em leia o código do vale-presente. Vamos colocar aqui no quadradinho que a gente raspou, hein? E vamos bater uma foto. Tudo certo. Bateu uma foto. Aí vai aparecer a mensagem aqui para confirmar e vai aparecer o valor. Você confere. Clique em confirmar. Aqui, prontinho. Olha aí, já foi adicionado o saldo na sua conta, viu? Bem fácil aí, utilizando o leitor sem ter que digitar todos os números, beleza? E aí, já foi adicionado o leitor. 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 E aí, já foi adicionado o leitor.